Olá pessoal, vou mostrar de uma forma bem diferente a cidade de Bom Jesus e Tocatins, Pará. Daqui de casa, vocês estão vendo que eu estou saindo aqui do estúdio e vou usar essa moto. Está aqui a câmera, para que eu vou filmar. E é isso aí, confira no vídeo aí, se não for inscrito, se inscreva no canal. Olá, acompanha aí, beleza? É isso aí, valeu! Olá, acompanha aí, beleza? Olá, acompanha aí, beleza? Olá, acompanha aí, beleza? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal